Você já parou pra pensar em como os personagens do Drama Total estariam se nunca tivessem participado do programa? Muitos deles mostraram e desenvolveram sua personalidade dentro do reality, e com certeza isso foi essencial pra que a gente conhecesse melhor cada um deles. Mas será que a personalidade deles seria a mesma se eles nunca tivessem aparecido em sequer uma temporada? Acompanhem comigo! Com certeza, um dos participantes que teve mais mudanças dentro do programa foi o Ezequiel. Como sabemos, Chris já sabia que o Zeke não tinha contato com muitas pessoas, tinha aulas particulares em casa, e era muito estranho. Não é novidade pra ninguém que se ele não tivesse participado, ele nunca teria virado mutante, teria a mesma vida de antes, na fazenda que mora, e continuaria sendo a mesma pessoa estranha que sempre foi. Mike é um personagem que mostrou sua personalidade diferente desde o primeiro episódio de Vingança da Ilha. Aliás, não só uma personalidade, mas todas as suas múltiplas personalidades. E desde o começo ele queria esconder essa diferença de todos os outros participantes. Cameron descobriu isso ao longo do tempo, e logo mais, Scott e Zoe acabaram descobrindo também, fazendo com que o Mike se abrisse mais em relação a isso. Se ele nunca tivesse participado do programa, provavelmente ele continuaria tendo vergonha de suas personalidades, e ao mesmo tempo, o mal poderia continuar escondido em sua cabeça sem qualquer aparição. E talvez assim, o Fã Estrela seria uma temporada melhor. Em falar em mal, não podemos deixar de falar do Duncan. Como sabemos, desde antes do programa, Duncan tinha seu histórico de delinquente. Entre os personagens já citados e os que eu ainda vou citar, eu considero que o Duncan é o mais previsível para saber como ele estaria se ele nunca tivesse participado de qualquer temporada. Ele provavelmente estaria no reformatório ou se escondendo da polícia, já que em sua audição, ele estava fugindo. Sierra é uma personagem que já entra no jogo mostrando sua obsessão pela vida do Chris, e logo depois, sua obsessão pelo Cody. Não sabemos se ela continuaria com essa obsessão mesmo sem participar de turnê mundial, mas o que a gente pode pensar é que ela assistiu Ilha dos Desafios e Luzes Dramação, então com certeza, mesmo sem participar, ela continuaria comentando em seu blog sobre os participantes, mas principalmente sobre o Chris. Um participante que se desenvolveu muito ao longo do reality foi o Cameron. O garoto da bolha admitiu que dentro do jogo, ele estava passando por muitas coisas que ele não esperava que ia passar, e aquilo estava sendo novo para ele, como um verdadeiro desafio. Se ele nunca tivesse participado de Vingança da Ilha, ou só Estrelas, ele continuaria sendo uma pessoa muito fechada, sem muitos obstáculos na sua frente que fariam que ele largasse o título de Garoto da Bolha. Então sim, ele continuaria sendo o Garoto da Bolha. Gente, quando eu estava pensando em colocar a Izzy na lista, eu parei para pensar uma coisa. Se a polícia do Canadá estava atrás dela e ela participou de mais de uma temporada, como que em Luzes Dramação ou Turnê Mundial ninguém foi atrás dela sabendo que ela sempre estava ao vivo dentro do programa? Mas enfim, pensando nisso, se a Izzy nunca tivesse participado do drama total, ela estaria fugindo da polícia e com certeza muito mais escondida, porque como eu falei, mesmo com ela participando, ela nunca foi pega de verdade. Assim como Ezequiel, Dakota passou por muitos problemas ao longo do jogo. Ela entrou sendo muito famosa pelos paparazzis e saiu como Dakota Zoide. De começo, isso afetou muito ela, que perdeu toda a beleza que tinha. Tudo bem que ela acabou acostumando com a sua nova forma e de quebra ainda conseguiu um relacionamento com a única pessoa que ainda estava do lado dela, que era o Sam. Se ela nunca tivesse participado de Vingança da Ilha, sua personalidade poderia ter continuado como era nos primeiros episódios. Paparazzis, fotos, poses, tudo isso continuaria fazendo parte da vida da Dakota. E agora, pra terminar, vamos falar de um personagem de Nova Ilha. Scarlett mostrou sua verdadeira face só dentro do drama total. E esse é um ponto muito importante porque até então ela era uma participante normal, mas que mesmo assim sempre mostrou estar perdendo a paciência lentamente com o Max. Se ela nunca tivesse participado, duas coisas poderiam acontecer. Ou ela usaria sua inteligência pra fazer coisas interessantes e tecnológicas pelo bem e viveria sua vida normalmente. Ou ela mostraria sua verdadeira face por alguma situação que a deixou sem paciência e em grande intensidade. E faria coisas um tanto perigosas. A conclusão que podemos chegar é que a vida de muitos participantes do drama total poderiam ter fins muito diferentes se eles nunca tivessem sequer participando de pelo menos uma temporada. A personalidade de muitos deles foram moldadas enquanto eles participavam. Drama total é um reality show que pode ser considerado uma experiência social. Independente se os desafios são extremos e perigosos, todos os participantes estão tentando ser eles mesmos. Mas e você? Tem algum personagem que não foi citado aqui e você acha que teria muitas mudanças se nunca tivesse participado? Eu quero agradecer a quem votou lá na aba Comunidade e eu pretendo continuar com as votações lá justamente pra saber o que vocês querem assistir aqui no canal. Falou aí pra todo mundo! Falou aí pra todo mundo! Falou aí pra todo mundo! Obrigado.